Música Dança, música e arte tomaram conta do Palácio Tiradentes em comemoração aos 51 anos do movimento Hip Hop. Grafites, rap, DJs, MCs e street dance fizeram parte do evento Hip Hop no Palácio, que aconteceu na sede histórica da Alerj. A celebração foi uma ação da Frente Parlamentar em defesa do Hip Hop em parceria com a Diretoria de Cultura da Casa. Para a deputada Dani Monteiro, que é autora de leis como a que cria o Programa Estadual do Hip Hop nas escolas e a que declarou as rodas culturais e batalhas de rima como patrimônio imaterial do Estado, promover encontros com grandes nomes da cena do Hip Hop na Casa do Povo é mais um incentivo ao movimento. A gente traz os quatro elementos físicos do Hip Hop e tudo isso é enlaçado pelo quinto e mais importante elemento, que é o conhecimento, que é essa comunidade produzindo e culminando junto uma mesma cultura, uma cultura de paz, uma cultura de comunhão, uma cultura de afetividade. Isso é o Hip Hop que há 51 anos vem salvando vidas, libertando mentes e construindo novos futuros possíveis a partir da arte, a partir da cultura, a partir do posicionamento cidadão e social. Para quem já colhe frutos com o Hip Hop há anos, fazer parte desta comemoração é motivo de muita dança e sorrisos. Uma batalha de rimas e de breaking reuniu b-boys e b-girls na pista montada nas escadarias do Palácio Tiradentes. O Hip Hop em si, ele já faz essa parte da conexão, do conhecimento. Então quando fazemos um encontro, onde tem MC, o b-boy, o DJ, o grafite, então a pessoa que chega perto do evento, ela se conecta com o evento, ela se conecta com alguma cultura, alguma parte do elemento, isso já traz um benefício. Promover arte e cultura para a população e criar perspectivas de vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, é um dos objetivos do movimento Hip Hop. Então, o Hip Hop, para falar a verdade, ele faz toda a diferença na minha vida, além de um estilo de vida, além de uma modalidade olímpica, além de uma cultura, ela também é a minha profissão. Eu dou aula de break no projeto Break Social Brasil, no Centro de Movimento Deborah Koch, com muito orgulho, e também dou no GFEP, no Rio Cumprido, são espaços que abriram a porta para mim, para mim trabalhar como professor, e venho desenvolvendo esse trabalho já durante muitos anos. Aliás, eu estou completando quase meus 20 anos de break, então é muita caminhada, né, nego? Hoje eu estou aqui como mestre de cerimônia, MC das Batalhas, botar aqui a batalha para pegar fogo, dar aquela animada, e a importância do Hip Hop para mim é que salvou a minha vida, me deu perspectiva, me fez enxergar a vida e o mundo por uma outra ótica, além do que a gente está acostumado a ver na rua. Além do Encontro ao Ar Livre, os amantes do Hip Hop também participaram da abertura da exposição de grafite dentro do Palácio Tiradentes. São trabalhos de 10 artistas que contam suas experiências pessoais através da arte. Mano Beiço tem distrofia muscular de Steinert e tem a arte como amuleto de desenvolvimento e esperança. Ele pintou o quadro Catrina, inspirado na cultura mexicana. O Hip Hop praticamente salvou a minha vida, né, que eu vim de comunidade, e comunidade só tem dois caminhos, né, ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. E ele me levou para o caminho de fazer as coisas certas. Eu sou um amante da cultura mexicana, entendeu, já vi vários documentários, reconheço uns amigos de grafiteiro mexicano, que vieram para o Brasil, né, e eu fiz o... fiz o... Relações Internacionais foi um intercâmbio, levando eles por algumas comunidades, pintando, e conheci por documentário a cultura mexicana e me apaixonei até hoje. Para quem quer curtir de perto todas as obras, a exposição pode ser visitada até o dia 23 de setembro, com entrada gratuita, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Hip Hop no Palácio, brota! Vem família, vem! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto